E o Neymar Júnior tá chegando para mais uma temporada defendendo as cores do PSG aqui no rumo ao estralato do PES 2021. O objetivo aqui, mano, é detonar a carreira do Neymar. Não que a gente não goste dele, muito pelo contrário, mas simplesmente em todos os jogos que ele será titular, que o treinador vai nos colocar em campo e iniciaremos detonando os adversários. A gente vai ser expulso em simplesmente todos os jogos da temporada. Vai ter expulsão dando carrinho, vai ter expulsão xingando o árbitro se fosse permitido e, é claro, simulando faltas que esse sim, mano, é muito permitido. O objetivo aqui não é só destruir a carreira dele, o objetivo principal é ver se é possível ser demitido de um clube fazendo essas coisas aqui no rumo ao estralato. Se você é novo no canal e não tá sabendo, a gente já descobriu uma maneira de ser expulso, de ser demitido de vários clubes e fizemos um experimento desse com o Pereba, o personagem carismático aqui do canal. Caso você não assistiu, confere a playlist Experimentos que você vai ficar de queixo caído, que sim, é possível ser expulso, ser demitido e perder toda a sua vaga em qualquer clube do planeta. Agora com o Ney, mano, não sei se é possível nesse esquema de expulsões. A gente vai descobrir agora e se você é novo, seja muito bem-vindo. Já chega se inscrevendo, ativando o sininho, me seguindo no Instagram. E pra todo mundo que curte os experimentos e séries aqui do canal, detona, explode, arrebenta o botão do like. Sem muita enrolação, hashtag partiu! Eu não sei se você tá ligado, mas aqui, logo começando uma carreira com um jogador no PSG do Rumo a Estralato, temos logo de cara uma grande final contra o Olympique de Marsella. Aquele que tem um tal de zagueiro, o Álvaro, que é o carrasco do Neymar. Já provocou, já teve treta entre os dois na vida real e muito tipo de treta. Bora lá então expulsar, quebrando ele, ó. Ele tá aí como titular, Álvaro Gonzalez, o de overall de 80. Vai apanhar. E acertamos o Álvaro! Logo de cara ele e o Mbappé junto. Já temos o cartão amarelo ali, os jogadores reclamam, mas o Neymar tá expulso na final. E acertamos, né, cara? O objetivo era dar uma pancada aí nesse zagueiro. Mesmo assim, não adiantou de nada. O time venceu nos pênaltis com uma defesa do Donnarumma, mas o objetivo é o Neymar ter nota péssima. E a gente tá conseguindo, olha só, cadê? O Ney, seis e meio. A gente foi expulso, não fez nada no jogo e tivemos seis e meio. O negócio é ser expulso logo de cara no início do jogo. Já uma falta ali, ó, um cartãozinho amarelo por simulação com dois minutos. E agora vamos ver o que dá pra fazer na sequência. Pegamos de tesoura pra tomar em nove minutos. Em menos de dez a gente tá sendo expulso e com certeza a nossa nota será ridícula nessa partida. Seguinte, manos, estamos sendo expulsos novamente. Tá começando aí, esse é o primeiro jogo da Ligue 1. Não sei o motivo. O outro time eu tive que começar o save. A gente foi expulso e o jogo simplesmente travou. Bugou literalmente, então tô começando novamente. Tá um a zero pro PSG, mas a gente foi expulso ainda no primeiro tempo por essa entrada feia e o segundo amarelo. E vamos lá, acertando aí mais um jogador do Sanetien. Onze minutos, Juizão já chegou na parada e tá mandando o Neymar pra rua. Vamos ver se não vai travar, mano. Tinha travado sempre ao término do primeiro tempo. Agora na segunda rodada... Travou. Ah, para, velho. Trava toda hora. Já pegamos aí a primeira nesse jogo. O cara saiu mancando. O Neymar tomou o amarelo. E vamos tomar o próximo agora no segundo tempo pra não travar o jogo de novo. Ó, Roy Cachote eleito o melhor jogador da América do Sul. E seguinte, cara, simulei aí a primeira parte da temporada, a metade aí toda. A gente pediu pra não jogar os jogos e ficamos parados naquele ali, ó. Apesar dele ter ficado no banco, ele deu uma assistência aí do nada. E eu não sei o motivo disso. Tem três assistências no total o Neymar, mas ele não fez gol e a gente não quer jogar. Ó, veterano o Neymar dá exemplo ao contribuir com o time. Saca só, mano, posição preferida. Eu falei que eu não quero jogar em nenhuma, só goleiro. Agora nem goleiro também eu quero, porque ele deu uma assistência aleatória aí. Deve ter jogado de goleiro, cara, só pode. Temos listas de oferta pra renovar o contrato com o PSG. Tá brincando, né? Vamos pedir pra ir pra outro time que não trave o jogo, assim como na Ligue 1 tá travando. Eu vou escolher uma liga qualquer aqui, mas com um time forte, né, mano? Pra gente continuar jogando mal e o time querer nos demitir. O Neymar tá chegando no Arsenal e vamos deixar a torcida deles decepcionada. Os Gunners vão ficar pistolas aí com o Ney, porque vão ser expulsos em todos os jogos possíveis. E depois pedir pra não jogar mais. É, moleque, já estamos aí, ó. O Ney trocando a ideia e vamos lá enfrentar o Chelsea. Linda imagem e imagem espetacular. Bora lá, o Ney tá com a número 11. Já vamos quebrar o Thiago Silva ali. Pegamos. Já caiu, já levantou. Mas vai pintar o primeiro cartão com um minuto de jogo. Vamos fazer um pênalti então. Não foi pênalti mais, vai ser falta. Juizão deu vantagem, goleiro defendeu, cara. Expulsa o Neymar. E pegamos, pegamos e pegamos feio. Agora não vai ter conversa. 11 minutos, se não bugar aí no intervalo, ele não fechar o jogo. O Neymar tá expulso de novo. Partida agora contra o Liverpool. E bora ser expulso quanto antes. Ney Júnior já devolve a bola pros caras e dá a primeira pancada. Pegou, pegou, pegou feio. Vai tomar qual cartão? Vermelhinho? Foi amarelo. Pega o Van Dijk, pega o Van Dijk, Neymar. Bora tomar o vermelhinho. Mais um pra temporada. Que temporada é essa, Neymar? Só vermelho, moleque. Vamos lá, Neymar. Pegando camisa 17 e sendo expulso aí nas quartas de final da Europa League. Eu acho que já é a décima expulsão dele na temporada. Mais um vermelhinho. E agora vamos jogar a última pra ser expulso. E o restante da temporada a gente não joga, já que estamos pedindo pra não jogar e irritar, é claro, o treinador. O jogo é contra o United. Vai lá, vai lá, Neymar. Quebrou um cara no meio. O jogo contra o Manchester é o último nosso aí da temporada. E o campeonato tá acabando. O Neymar tá sendo expulso mais uma vez. Atuação do Neymar aí. 4,5 ao final da partida. E agora bora simular o restante da temporada. E ver se o Neymar, cara, será expulso ou parará de ter chances. É... sei lá. Uma coisa do tipo. E cara, Neymar fora aí das últimas duas partidas, hein. Neymar fora da escalação. Então uma ele tava sendo expulso e a outra nem no banco de reservas ficou. Inclusive na seleção brasileira o Neymar tá no banco de reservas. E saca só, a gente só voltou a ficar no banco de reservas aí pelo Arsenal na última rodada da temporada da Premier League. O Arsenal ficou em sétimo fora da vaga da Champions League, cara. E o Neymar com pontuação média de 4,6. Caramba, véi. Foi ridículo. Bora então pra próxima temporada. 14 jogos sendo expulsos. A gente teve ali... Teve um, né, que a gente teve que simular e não fomos expulsos. E o Neymar deu 3 assistências no total. Mas, cara, no Arsenal a gente foi ridiculamente ridículo. E a temporada tá começando... Vamos ver, né. Se com o Pereba a gente conseguiu ser demitido aqui no Arsenal, aparentemente não seremos por questões de overalls. Os caras sempre visam overall e não se ligam muito para o que o cara faz durante a temporada. E uma coisa a gente constatou, cara. Olha só, o Neymar caiu um ponto de overall. E pra quem joga Master League, fica, mano, atento. Se você não joga, você talvez já percebeu ou não, pra quem joga, aliás, que o Neymar dificilmente cai o overall com 30 anos, que é a idade atual que ele tá. Ele passou apenas uma temporada e já começou a cair. Ou seja, pelo menos nisso, a inteligência artificial da Konami entendeu. Se ele fez uma péssima temporada, o mínimo que ele deve é cair em overall. E é isso que tá acontecendo. O Neymar 91, mas segue no Arsenal pelo overall altíssimo que ele tem. Ele não foi demitido, assim como a gente foi com o Pereba no experimento, há uns dois, três meses atrás aí, que foi simplesmente épico e cheio de curiosidades. Então é isso, mano. Tamo junto sempre. E até a próxima com qualquer outro experimento. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Se o Neymar, mano, é alguma coisa fora de série aqui no jogo e os caras deixam ele sempre no time. Ou se a gente entrasse com um jogador criado, seria muito mais fácil perder o emprego. Tamo junto e até a próxima.